O encerramento do período de instruções do tiro de guerra é sempre motivo de alegria e sentimento de dever cumprido. Obrigatório para os jovens que completam 18 anos, o serviço militar é uma lição de cidadania no preparo dessa turma. Termina uma e logo o tiro de guerra está preparando uma nova turma. São centenas de inscritos que vão sendo avaliados. Sobraram 200 jovens e desses vão ficar somente 100 para a instrução de 2014 que tem início logo após o carnaval. Com a transferência do subtenente Vanderlei foi nomeado para o comando do tiro de guerra Barretos o gaúcho primeiro sargento Wilson da cidade de Santa Maria, que espera contribuir para a formação da nova turma. Fazendo um aluno, nosso contexto de choro. Muitas filhas são equilibradas, Juizão e Conjetabra. Eu acho que temos um assunto militar, né? Porque a gente vai ter uma floração do meio militar ali, mesmo, da ata kontrollia e deinação, como é sempre normalmente, quando a gente vai passar no Rock'Hику. E porém, precisamente, isso é, que a gente vai tratar do ciclo de manutenção contigo, mas e nós, o ciclo de manutenção, as coletivas, os problemas com uma criação, e o nosso local, quem saia de um ciclo de manutenção, também evidente. E o que a gente não tem essa... E tem todo esse tipo de coisa que eu conheço. E então, já vou dizer... Então, eu vou contar uma chiquita em distância. Então, eu vou contar o lado, com o meu difícil. O que eu sei lá, com o seu bem, algumas pessoas que eu conheço, porque eu estou aqui, eu tenho que contar com o que as pessoas estão passando. Os pessoas são passando a Deus. Nós são, como é que as pessoas passam aqui, que tem feito isso aí. Mas é que eu conheço, como eu estou aqui, eu estou aqui.